Nós vamos começar agora a aula mais divertida desta disciplina. Meu nome é André Santanque e esta aula faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dada no curso de engenharia de software na Unicamp. Essa aula está dentro de um contexto maior. Professor, pode ser importante você assistir as outras aulas se você não estiver interessado só em componentes web, como eu vou mostrar aqui. Então eu recomendo que você veja os outros que estão indicados aí na descrição. Então, vamos começar. A gente, nesse vídeo, vai trabalhar no contexto de web components. Mas, a gente ainda não vai aprofundar muito web components, não nesse momento. A gente vai ter uma oportunidade de aprofundá-los mais para frente. O propósito desse vídeo é só mostrar uma prática, eles funcionando, a ideia geral do que é um web component. E para depois a gente fazer um estudo mais aprofundado. Mas, em linhas gerais, o que são web components? Bom, há muitos anos atrás, quando foi lançado o HTML5, a web passou por uma nova perspectiva. A web começou a ser tratada como uma plataforma. Talvez os mais novos não sabem do que eu estou falando, porque não viveram uma época antiga em que a web era só para ficar mostrando página para a gente. Não tinha nenhuma interatividade, não tinha nada. Hoje em dia, a web é praticamente um sistema operacional. Você roda editor, você roda e-mail, você roda qualquer coisa em cima dele. Então, essa ideia da web como plataforma gerou demandas, necessidades de uma estrutura, uma engenharia mais avançada. E os web components surgiram nesse contexto. Então, o W3C resolveu construir um conjunto de padrões. E esse conjunto de padrões e APIs serviam para você poder criar componentes em JavaScript e associar a elementos HTML. Eu espero que vocês saibam sobre os elementos HTML. Se não souberem, eu vou colocar na descrição alguns vídeos que você pode assistir sobre isso. Mas a página HTML é formada de elementos e aí você agora pode pegar um componente em JavaScript e associar um elemento desse e embutir na sua página. Então, isso permite que você combine a ideia de componentes com a ideia de páginas. Basicamente, se eu for fazer um diagrama geral, é o seguinte, você imagina que você tem componentes aqui de software. E aí, se você não sabe o que é um componente de software, eu recomendo que você assista meus vídeos anteriores, em que eu mostro, inclusive, esse padrão para você fazer o design do componente. Então, imagina que você tem componentes interligados, interagindo. Só que você quer que esses componentes, eles sejam encaixados dentro de uma página web. Elas entrem dentro da estrutura hierárquica da página web. Então, para isso, você vai usar o padrão dos web components. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara, que é software em JavaScript, e vai fazer uma transformação em que esse software vai virar um elemento que vai ser encaixado dentro da página. Então, basicamente, o que vai acontecer é que esses componentes vão virar elementos aqui dentro e vão se encaixar e conviver aqui dentro da página, e vocês, mais tarde, vão entender em detalhes isso. Bom, na verdade, o W3C definiu como um padrão para você construir o web components, mas ele não publica componentes dele. Ele só tem um padrão lá estabelecido e várias bibliotecas ao redor do mundo publicaram uma diversidade imensa de componentes. Não é na aula de hoje que a gente vai aprofundar isso. Vai ter uma aula que eu vou só mostrar esses componentes, essas bibliotecas e fazer uma discussão mais profunda sobre isso. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com uma biblioteca de componentes que eu criei, chamada OID, OID, a sigla OID, que a proposta do OID é ser uma biblioteca de web components fácil de você combinar dentro da página. Isso é uma coisa que as outras bibliotecas não têm muito, né? Você não precisa ficar fazendo um código JavaScript para combinar os componentes, para fazer coisas. Isso eu vou mostrar para vocês agora. Então, é uma biblioteca, em alguns casos, educacionalmente, ela é bem mais interessante de trabalhar, apesar da biblioteca ainda ter limitações. Aí, para você poder trabalhar comigo nessa biblioteca, você vai entrar nesse endereço, tá certo? O mundorum é o espaço onde eu estou criando não só a biblioteca de componentes, mas também outros ambientes. E aí, você vai chegar nessa página, que é a página do OID, e aqui a gente vai ter os recursos que a gente precisa para trabalhar aqui. Mais especificamente, vocês vão ver que eu tenho aqui um tutorial de como usar os web components dentro de uma página. E eu vou mostrar isso mais em detalhes daqui a pouco. Eu tenho outro link, que é para quem quer criar novos componentes usando o padrão OID. A gente não vai aprofundar isso nesse curso, mas eu tenho vídeo sobre isso, se alguém tiver interesse. E, finalmente, aqui tem uma referência de cada componente, quais são os parâmetros que você pode usar dentro da página. Daqui a pouco, a gente vai voltar aqui para essa página. Então, você pode entrar nessa página, eu recomendo, porque esse vídeo é interativo e você vai fazer ele dentro dessa página. Bom, então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que é um web component, certo? Bom, um web component, a ideia básica é que o HTML é feito de elementos, certo? Ele é feito de elementos e aí, note, você, por exemplo, pode criar um componente, os meus componentes OID, eu coloquei para todos eles esse sufixo OID. Então, um slider que eu criei como componente, eu chamei de slider OID. Então, a ideia básica de um componente é que você pode colocar tags em uma página HTML, como, por exemplo, isso aqui é um componente, ele vai virar um tag e o HTML vai chamar e instanciar o componente JavaScript que está relativo a esse slider OID. Vamos ver isso funcionando lá no nosso ambiente, tá certo? Então, você pode vir aqui e a gente pode começar aqui com esse tutorial, tá? Esse tutorial, inclusive, ele tem um detalhamento maior do que as coisas que eu vou falando aqui e você pode, eu recomendo que até que você dê uma olhada nele. Mas aqui, eu tenho, eu criei, dentro dessa página, ela é ativa. O que significa isso? Eu tenho um tipo de ambiente que eu chamo de player, em que eu coloquei aqui o slider OID, tá vendo? E ele já roda aqui embaixo, tá vendo? Então, isso aqui seria o que eu iria inserir na página. E isso aqui embaixo é ele sendo executado, tá? Então, o que aconteceu aqui? Bom, a gente já vai ver o que aconteceu. Mas, uma das coisas interessantes nos componentes é que eu posso, lembra daquelas propriedades que podem ser externamente configuradas, que é isso tudo no componente? Eu posso fazer isso através de atributos do elemento. Então, por exemplo, o mínimo seria o valor mínimo do slider. Máximo, é o valor máximo. E o valor aqui, default, né? Esse índex é se vai aparecer um índice, tá certo? Então, deixa eu mostrar como funciona aqui no ambiente, tá? Eu tenho um exemplo desse já preparado aqui embaixo. Mas, vamos pegar esse aqui. Eu quero mostrar pra vocês que essa página, ela é interativa. Você pode clicar nela, né? E editar, tá vendo? Por exemplo, você escreve aqui, índex. Índex é um atributo que diz que o índice do valor que você está selecionando vai aparecer. Então, quando eu dou render aqui, ele atualiza o componente e aparece o índice, tá vendo? Tá legal isso? Vamos dizer que o valor mínimo que você quer, eu quero fazer o valor de mínimo de 1 e máximo de 5. Então, na hora que você fizer aqui, tá vendo? Ele foi pro meio, né? Que é o 3, ele vai de 1 a 5, tá vendo? Então, você pode, usando atributos, fazer aquela configuração externa do componente, das propriedades, não é? Então, num vídeo anterior eu mostrei, né? Que os componentes e o software têm propriedades e você pode configurar externamente. Então, aqui embaixo está o exemplo montado daquele que está lá no slide. E aqui no tutorial, você vai perceber, eu vou descrevendo cada coisa, os valores. Então, você pode ter isso como uma referência toda vez que você quiser usar. Vamos pensar como seria isso naquela diagramação de componentes de software que eu mostrei para vocês em um vídeo passado. Então, esse é o design, né? Eu tenho, então, um componente mesmo de software escrito em JavaScript, que é esse SliderOid. Ele tem essas propriedades, tá vendo? Externas, que eu posso configurar. Então, essas propriedades que podem ser configuradas externamente, elas vão ser configuradas através dos atributos. Você dá valores para os atributos e ele configura a propriedade. A interface desses componentes, ela é um pouco diferente da que a gente vem estudando até agora. Porque essa é uma interface baseada em mensagens. Hoje, eu vou mostrar como é que ela funciona. E, mais adiante, a gente vai fazer um paralelo entre as duas abordagens diferentes que existem para a comunicação entre componentes, tá certo? Então, essa é uma interface, com esse diamante, é uma interface que significa que ela gera mensagens, ela produz mensagens, tá? Ela coloca mensagens no barramento. O que significa isso? Bom, isso significa que, cada vez que eu opero esse componente, ele pode produzir mensagens com alguma ação, tá? Então, vamos olhar, para a gente entender o que está acontecendo, vamos olhar o conceito de publish. A ideia de publish, e isso tem muito a ver com uma abordagem baseada em mensagens, que está ligada ao princípio de publish-subscribe, é que a comunicação entre os componentes, em vez de ser na base de interface provida e requerida, que se conectam, vai ser na base de um componente publica uma mensagem e o outro assina para receber essa mensagem e fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai dizer que esse componente aqui, o slider, ele é um publicador. O que quer dizer isso? Ele vai publicar uma mensagem, tá certo? Então, não, o slider não. O slider é um pouco mais avançado. Eu vou mostrar um outro componente e vou mostrar como é que ele faz esse publish, certo? Então, para mostrar esse outro componente, não deveria ter apertado essa tecla, mas eu quero mostrar para vocês aqui o botão, certo? Então, esse aqui é um bottom, tá? E deixa eu tirar aqui o publish por enquanto. Deixa eu tirar isso aqui só para mostrar o botão mais simples. Então, esse aqui é um botão simples, tá vendo? É um bottom-oid, tá? Que é um componente botão, que gera esse botão que você está vendo aqui embaixo, tá vendo? Esse botão, ele tem um label, e aí, novamente, o label é uma propriedade desse botão, e o valor do label é talk, o que vai dar, faz com que ele tenha esse label talk. Então, esse é um outro componente, um segundo componente que você pode alterar aqui e renderizar. Então, eu coloquei ele aqui da forma mais básica em que ele está, tá certo? Então, eu vou pegar esse componente talk da sua forma mais básica, e agora, eu vou dizer para ele o seguinte, eu quero dizer o seguinte, toda vez que você clicar no botão, eu quero publicar uma mensagem, tá? E isso é o que faz o publish, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o bottom, o label talk, que eu mostrei para vocês, que é o label do botão, tá? E aí, eu tenho duas coisas. Eu tenho o publish. Note, como é que funciona o publish? Primeiro, nesses componentes, que são componentes visuais, a gente tem uma arquitetura baseada em eventos. Depois, a gente vai discutir mais isso. Então, a partir dessa arquitetura baseada em eventos, quando eu clico no publish, tá certo? Eu estou monitorando um evento. Que evento é esse que eu estou monitorando? É quando o cara clica no botão, né? E aí, o que que ele faz quando o cara clica no botão? Ele publica uma mensagem na web, tá certo? Que mensagem é essa? É essa mensagem aqui, olha. Show barra message, tá? Depois eu vou mostrar para vocês por que que eu botei uma barra aí. Daqui a pouco você vai entender, tá? Então, vamos ver o que que isso significa, tá? Isso significa o seguinte, vamos lá. Deixa eu trazer aqui a minha página. E eu vou voltar para a forma original que ele estava, que é essa aqui. Então, ela está exatamente do jeito que você está vendo aqui, olha. Bota o ID, tem o label talk, tem o publish click, que é o show message. Tá, legal. Aí, eu, na hora que eu clicar nele, ele vai colocar no barramento, no barramento eu vou te mostrar o que que é, todos os componentes são ligados por um barramento interno de mensagens, tá certo? Em que qualquer um pode colocar uma mensagem no barramento. Então, essa janelinha, messages on the bus, está me mostrando o que que está passando pelo barramento. Então, ele está me mostrando, olha, entrou essa mensagem, show message, no barramento. Alguém publicou essa mensagem, show message, no barramento. Quem foi que publicou? O botão. Porque eu falei para o botão o seguinte, toda vez que eu clicar em você, eu quero que você publique essa mensagem, show message. Esse till é, a primeira parte eu chamo de evento, ou em alguns casos eu chamo de notice, ele notifica que algum evento aconteceu, e topic, é o tópico, é o que eu estou publicando, qual é a mensagem que eu estou publicando aí. André, como é que eu sei quais são as coisas que eu posso, quais são os eventos, ou quais são os notices que estão ligados a esse botão? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para a página principal, eu vou abrir em duas páginas para ficar melhor. Eu tenho uma referência aqui, está vendo? Então, se você entrar comigo na referência, essa referência já não é mais um tutorial, ela é uma lista dos componentes que estão disponíveis, e ele mostra para você quais são os notices que estão disponíveis. Então, por exemplo, vamos para o botão, está vendo aqui o botão ID? Aí vocês vão ver que tem notice aqui, olha, click. Então, e ele explica quando é que vai acontecer o click, certo? Então, isso significa que a partir disso, eu sei que toda vez que eu clicar no botão, vai existir uma notificação show message. Eu poderia mudar? Poderia. Por exemplo, mouse enter. Toda vez que o mouse entrar na área de botão, eu posso mandar uma mensagem. Então, vamos mudar esse código. Ao invés de botar click aqui no notice, eu vou escrever on mouse enter. Não é isso? Não, não é on mouse enter, não. É mouse enter. Mouse enter show message. Então, agora eu mudei o processo, está certo? Ele não vai mais mandar mensagem quando eu dou click, ele vai mandar mensagem quando eu entrar. Então, vocês vão perceber. Espera aí, deixa eu releio a página. Deixa eu mudar aqui para mouse... Ao invés do click, eu vou colocar mouse enter. Legal. Eu vou dar um render aqui. Na hora que eu entrar na área do botão, na hora que eu passar com o mouse em cima, está vendo? Ele fala, saí. Vou entrar de novo. Eu não cliquei, tá? Eu só entrei na área. E ele vai mostrando a mensagem. Então, eu mudei o notice. Ele fica monitorando. Toda vez que eu entrar, ele gera a mensagem. Mouse leave, toda vez que eu sair, está certo? E assim por diante. Então, essa é a primeira parte da mensagem. A primeira parte da mensagem eu chamo de tópico. Tópico é quando eu posto uma mensagem, é como se fosse o rótulo indicando. Essa mensagem é sobre isso, está certo? Show message, por exemplo. Essa mensagem tem essa função, tem esse propósito, é o tópico. Depois vocês vão ver como é que a gente organiza essas mensagens em tópico. E a segunda parte é o valor. O que é o valor? Quando eu mando uma mensagem, eu quero primeiro dizer sobre o que é aquela mensagem, o meu tópico. Depois eu quero o conteúdo da mensagem. Esse é o valor. Tem várias formas de se produzir o valor. E aqui eu estou mostrando uma forma mais simples. Qual é a forma mais simples? A forma mais simples é usando esse value aqui embaixo. Está vendo? Então, no botão, eu digo assim, toda vez que você publicar essa mensagem, o valor vai ser esse. Por exemplo, roar. Que seria um dinossauro fazendo um rugido. Legal. Então, isso significa, e aí se a gente voltar para o ambiente, vocês vão ver isso. Isso significa que toda vez que eu clicar na mensagem, ele não somente vai publicar uma mensagem com esse tópico, show message. Aqui eu voltei para a versão original, que é o clique. Certo? Ele não só vai publicar um tópico com o show message, mas ele vai acrescentar um valor grow. Então, observe aqui que ele está me mostrando que o tópico é show message e o valor é grow. Isso aqui é só um monitor do que está passando no barramento. Certo? Bom, então, vamos olhar isso em mais detalhes. É basicamente, vocês podem imaginar o botão aí de um componente. Está certo? Ele tem um label, que é o rótulo do botão. Eu usei uma propriedade chamada publish, que eu digo qual é o notice que ele vai monitorar e qual é o tópico que ele vai gerar. E tem o value, que é o valor da mensagem que ele vai mandar junto com o tópico. Além disso, esse botão é capaz de produzir mensagens. Então, essa interface é uma interface que diz que esse componente gera mensagens que são colocadas no barramento. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo um desenho, onde aqui embaixo eu tenho o que eu chamo de barramento. O barramento é um espaço comum, onde qualquer componente pode postar mensagens ou receber mensagens. A gente ainda não viu a parte do receber, eu estou mostrando a parte do postar. Então, quando eu coloco aqui, olha, eu configurei meu componente. Eu disse que o label dele é talk. Legal. Eu estou monitorando o evento ou o notice, se você preferir, clique. Eu vou usar a palavra evento e notice aqui como sinônimo. Depois eu posso diferenciar as duas. E show message é o tópico que ele está publicando. Certo? Finalmente, o valor é grow. O que acontece? Quando eu clico aqui no talk, ele... Então, eu cliquei aqui. O que ele vai fazer? Ele vai gerar, ele vai ver assim, olha, o André clicou internamente no botão. Toda vez que eu clico no botão, ele gera esse notice click. Um evento, é um acontecimento. Clicou. Ele gera isso. Aí ele diz, ah, ok. Tem aqui um cara me dizendo que eu tenho que mapear o clique para o show message. Então, ele faz esse mapeamento. Eu estou mapeando o clique, que é o evento que aconteceu internamente, para uma mensagem que eu vou publicar no barramento. Então, note, esse mapeamento é do interno, de alguma coisa que aconteceu dentro do componente, que é um evento que eu estou monitorando, para o externo, a mensagem que eu vou publicar para todo mundo. Aí ele colocou no barramento essa mensagem, está vendo? Que vai com o tópico, o show message, que foi o tópico que eu dei para ela. Esse tópico, ele vai ser um tópico que os componentes vão... Vai servir para os componentes negociarem entre si. Vai ter alguém esperando alguma coisa pelo tópico. Você vai ver que o tópico, ele é importante para todo mundo saber que mensagem é aquela, o que tem ali dentro. E o conteúdo é growl, está vendo? Foi isso que aconteceu aqui, nesse componente. Só que agora, eu quero fazer o seguinte. Será que eu posso usar essa história de mensagem, do barramento, para fazer dois componentes trabalharem em conjunto, ou para ligar dois componentes? Bom, em vídeos anteriores, a gente viu uma forma de fazer isso usando a interface provida e requerida. Nesse vídeo, a gente vai ver outra abordagem. Um componente publica a mensagem, o outro assina a mensagem e faz alguma coisa com isso. Isso é o que a gente chama de composição. A gente vai juntar componentes. Mais especificamente, eu vou acrescentar aqui um outro componente chamado lively talk. Quem é o lively talk? O lively talk é esse componente que aparece um personagem, um balãozinho e uma mensagem nesse balãozinho. Está certo? Ele tem duas propriedades. Uma se chama character, que você vai dizer qual é o personagem que você quer. A outra se chama speech, que é o que você quer que ele mostre aqui nesse... O speech é o que você quer que ele mostre nesse balãozinho aqui. Está certo? Então, vamos lá na página dar uma olhada nesse cara. Aqui tem ele aqui, está vendo? Na verdade, no tutorial eu não mostro ele sozinho. Então, está ele aqui embaixo, está vendo? O lively talk. E em cima o bottom. Aquele mesmo bottom que a gente viu antes, ele está aqui. É esse botão talk aqui. Só que agora eu tenho um plus, que é o subscribe. Então, aqui, deixa eu só explicar. Se eu der um lively talk sem dizer quem é o personagem que eu quero, ele mostra esse dinossauro. Todo mundo sabe que eu gosto de dinossauros, então ele mostra esse dinossauro como padrão. E se você não der nenhuma mensagem para ele falar, ele fica com o campo vazio. Certo? Legal. Aí, olha só. Eu agora quero fazer o seguinte. Eu quero pegar o talk, que é o meu botão, que eu acabei de criar com vocês. Quero criar um segundo. Eu tenho o lively talk, que é um segundo componente. Note que nesse componente eu vou criar uma interface diferente. Essa interface é uma interface que diz assim. Eu posso receber mensagens, certo? De alguém para me falar alguma coisa. Ok? E isso é um cara que conecta. Então, a ideia básica é que esse cara vai mandar mensagens e esse cara de baixo vai receber mensagens. Certo? É o que a gente chama de publish, subscribe. Um publica, o outro assina. Quando você faz publish, subscribe, antes de mostrar, deixa eu mostrar como é que funciona isso aqui. Então, vamos ver aqui, olha. O... Não, não é esse, não. É esse aqui. O lively talk, ele deu um subscribe. O que é o subscribe? Eu estou assinando uma mensagem. Então, a primeira coisa que eu coloco no subscribe é qual é o tópico que eu estou assinando. Então, note que eu estou assinando o show message. O tópico é aquele rótulo público, né? Então, é como se eu dissesse assim. Toda vez que entrar uma mensagem no barramento que tenha esse rótulo, esse tópico, o show message, me dá ela. Só que aí eu também digo para ele o seguinte. Novamente, o primeiro foi de dentro para fora. Esse aqui é de fora para dentro. Chegou a mensagem. O que internamente eu faço? Internamente eu vou disparar um processo chamado display. O processo display é um processo que mostra a mensagem. Certo? Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte. Se eu clicar nesse talk aqui, ele vai mostrar o growl. O que é esse growl? É o valor. Lembra que a gente colocou esse valor na mensagem aqui? Growl. Ele está mostrando isso. Vamos ver como isso aconteceu com o publish subscribe. Então, basicamente, tem aquele botão que eu já mostrei para vocês, que foi configurado para toda vez que eu clicar no botão, ele bota no barramento uma mensagem com o tópico show message e com o valor growl. Depois, o outro componente tem três propriedades, que é o personagem, o speech e o subscribe, que quer dizer que ele pode assinar. E eu configurei ele para assinar o show message, está vendo? Significa que esse cara, olha, ele vai mandar uma assinatura, vai falar com o barramento, dizendo, barramento, eu quero assinar, eu quero fazer um subscribe, eu quero assinar toda vez que acontecer um show message. Me manda mensagem. Eu cliquei no botão, internamente, ele gerou um clique e tem o valor growl. Ele fez aquele mapeamento para o show message e ele publicou no barramento com o show message com esse valor. Essa parte a gente já viu. Só que agora, entra a segunda parte. Qual é? Como esse cara, ele assinou esse tópico show message e o barramento sabe disso, porque o barramento tem aquela lista de assinaturas, o barramento vai entregar essa mensagem para o lively talk. Ele vai entregar, está aqui, olha, a mensagem que você queria. O lively talk, por sua vez, ele disse o seguinte, olha, mapeia para mim esse show message, que é o externo. O mapeamento está aqui, olha, está vendo? Mapeia para mim o show message para o display, que é o interno. E aí, internamente, ele mostra a mensagem, está vendo? Ele mostra essa mensagem aí. Ele dispara, desculpa, ele dispara esse processo interno que é o display. E esse processo interno mostra a mensagem no balãozinho, certo? Então, o processo completo é esse aqui, está vendo? Esse é o processo completo. Ele deu o growl, não sei o que, parará, e apareceu aqui, certo? Então, no final das contas, a gente tem o notice, publish, subscribe e notice de novo. Então, ele chama o notice, que é um evento interno que aconteceu quando eu cliquei no botão. Então, aí, ele dá um publish de uma mensagem externa, o outro dá o subscribe nessa mensagem e transforma em um outro notice. E essa é a forma de fazer essa comunicação. Notes, publish, subscribe, notice. E a gente vai fazendo os componentes se comunicarem. Então, a ideia, ou a configuração é sempre essa. Eu tenho um notice da minha fonte, ele vai mapear para um tópico que vai ser publicado. Esse cara vai dar um subscribe no tópico e vai transformar isso no notice, que é alguma operação interna. Tá certo? Então, vamos tentar entender como é que eu sei que esse lively talk tem esse método display para ele poder mostrar. Novamente, está tudo aqui na referência, tá certo? Ele vai mostrando aqui na referência, ah, ele não mostra, é o único que ele não mostra é o lively talk, eu peço desculpas, tá certo? Mas ele tem, isso é equivalente a esse console aqui, que é um cara que mostra mensagem sem figurinha. Tá vendo? Ele tem o display também, que são os input notices, tá vendo? Os input notices são notices de entrada. Então, tem o display. O display vai mostrar a imagem na tela, tá? E você tem o output notices, como o clique e tal. Então, o output notices são aqueles que toda vez que eu faço uma ação no componente, ele gera um notice lá que vai fazer alguma coisa, né? Ou o componente está em algum estado X, atinge algum estado X e gera um notice. Então, é um notice gerado pelo componente. O input notice é um notice decorrente de uma notificação externa que eu recebi do ambiente, tá certo? Legal. Então, eu vou mostrar para vocês agora, esse mesmo conceito, vamos ligar o slider com o lively talk, tá certo? Se você quiser, você pode tentar fazer isso aí na sua, né? Você pode tentar fazer isso aí, ligar o slider diretamente no lively talk, tá certo? Você pode dar uma pausa e tentar fazer, como exercício, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, para fazer isso, um outro ambiente interessante, tá certo? Vamos lá. Nesse ambiente aqui, fica tudo aqui e eu fico editando. Depois eu não consigo gravar, não consigo fazer nada. Eu só fico editando aqui. Aí você pode dizer assim, puxa André, mas eu queria escrever isso num ambiente que eu pudesse salvar, um editor mesmo. Tá, então, aqui em cima, você vai ver um link, tá? Não sei se é em cima ou embaixo, eu tenho que botar esse link mais amostra, tá? Eu tenho que botar mais amostra. É esse playground editor, tá vendo? Se você abrir esse link, ele vai abrir para você esse playground editor, que é um editor mais sofisticado para você construir as suas composições. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês só o seguinte. Se eu pegar exatamente esse carinha aqui, por exemplo, tá aqui em cima, né? Eu copiar ele aqui e eu colar aqui, olha, é nessa parte aqui de baixo, tá certo? Depois eu explico todas essas áreas. Por enquanto, tem áreas que, por enquanto, a gente não vai usar muito, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar melhor essas áreas. Então, eu escrevi o código aqui embaixo, certo? Legal. Na hora que eu clico em Render, tá? Ele mostra aqui para mim o componente funcionando, tá vendo? Esse é um ambiente mais estruturado. Aqui embaixo, ele mostra para mim o barramento, as mensagens que estão passando o barramento. E aqui do lado, ele mostra para mim quais são os componentes que foram criados a partir desse cara aqui. Por enquanto, isso não vai fazer muito sentido para você, porque você já sabe quais são os componentes. Mas depois, esse ambiente é mais sofisticado, eu posso mostrar uma estrutura de página e os componentes dentro dela. Mas a gente não vai ver isso agora, nesse vídeo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, eu posso pegar esse próximo exemplo que a gente viu, que é um slider ligado no Live Retalk. Posso colocar ele aqui embaixo, tá? E eu dou um Render. Ah, era melhor eu ter dado um Clear primeiro, né? Senão ele bagunça tudo. E agora eu vou dar um Render. Pronto. Aí ele está mostrando aqui, olha. Vamos ver aqui o que eu fiz. Eu fiz o Slider. O Slider é aquele que tem um valor, né? Ele dá Publish Initial, que é o valor inicial dele. Ele já chama um Show Message. E Change, que é outro evento em que toda vez que ele muda, ele gera esse evento. Também dá um Show Message. Tá certo? Qual o Value dessa Message? Nesse caso, o Value é inferido. É o valor que você escolheu no Slider. Tá? Esse cara de cima, ele dá um Subscribe Show Message. E mostra isso aqui. Só que agora eu tenho um Speech aqui. Olha que legal. Eu tenho um Speech. Tá vendo? E nesse Speech, eu coloco uma área aonde ele vai encaixar o que ele vai receber de fora de mensagem. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu deslocar aqui, ó. Você tá vendo? Ele vai botar MyAgeIs. Nesse lugar onde tem as chaves, ele vai colocar o valor que ele recebeu de anos. Então, aqui eu fiz o mesmo processo para ligar o Slider com o Lively Talk. Que é essa composição que tá aqui embaixo. Bacana. Então, ah, desculpa. Olha, eu esqueci. Esse aqui é o Playground Editor que eu acabei de mostrar. Agora, eu quero concluir esse vídeo mostrando o recurso do que ele chama de Publish Subscribe Seletivo. O que é um Publish Subscribe Seletivo? Bom, vocês vão ver aqui que agora a gente vai olhar mais a fundo na ideia do tópico, né? O que acontece? Você simplesmente viu um tópico qualquer, certo? E, por exemplo, News Barra Disease, né? Ou, como é que era o tópico que eu coloquei no anterior? Eu coloquei um tópico Show Message. Aí você diz, mas por que tem essa barra, por exemplo? É porque, muitas vezes, eu tenho muitos componentes fazendo comunicação entre eles, né? E eu tenho muitos tópicos no barramento. Aí, muitas vezes, eu quero colocar uma hierarquia de assuntos. Assunto, barra, subassunto, barra, sub, subassunto. É por isso que os tópicos usam essas barras, né? E quando eu tenho uma hierarquia de assuntos, eu posso fazer uns filtros. Pode ser que um componente não queira só receber mensagem de um tópico. Pode ser que ele queira receber de uma categoria de tópicos. E, para isso, é que servem os filtros, certo? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um botão que eu criei chamado Disease. Então, o label dele é Disease, é esse aqui. Toda vez que eu clico nele, você já sabe isso, ele cria um tópico News barra Disease, certo? E o valor, eu coloquei aqui um valor Dengue Symptoms. Qualquer coisa, só para a gente ver aqui como é que funciona, certo? Bacana. Bacana. Então, olha só. Eu criei um botão que cria esse tópico Dengue Symptoms. Legal. Um outro botão chamado Drug, que cria esse tópico News Drug. Então, note que a primeira parte do tópico News eu mantive para dizer que é notícia. Só que esse aqui é notícia sobre doença, esse aqui é notícia sobre medicamentos. Aí, eu botei Mantive News para dizer que é notícia, barra Drug para dizer que é medicamento. Você entendeu? Então, a lógica, a lógica é essa, é você criar uma hierarquia, assunto, subassumos. Você pode criar quantos níveis você quiser. E aqui é o conteúdo. Eu coloquei uma mensagem qualquer, Coronavírus Vaccine, por exemplo. É só para você ter uma ideia do verbo, né? Finalmente, eu criei um terceiro botão, que é Dinosaur. Ele também tem um clique, ele mapeia para News barra Dinosaur. E aí, tem Brazilian Dinosaur. Então, cada botão gera uma mensagem, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? O que eu vou fazer é... Esse exemplo, ele está aqui no tutorial, tá? Está aqui, olha. E eu vou pegar só essa primeira parte dos buttons, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. E vou limpar aqui e vou colocar aqui embaixo, ó. Então, eu colei. Espera aí, deixa eu releio a página para ele apagar também. Então, os três caras que eu acabei de mostrar para vocês, eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? São três botões, etc. E eu vou dar um render aqui. O que vai acontecer? Os três botões vão aparecer aqui, tá vendo? Se eu clicar em Disease, note que ele publicou um tópico News Disease com o valor Dengue Symptoms. Drug. Ele publicou um tópico News Drug com o valor Coronavírus Vaccine. Dinosaur. Ele clicou News Dinosaur com o valor... Só que agora eu quero assinar os botões, certo? Só que eu quero fazer um negócio diferente. Eu podia assinar cada um desses tópicos mesmo. Só que eu quero usar agora o que a gente chama de coringas, tá? Que são esses coringas aqui, olha. Então, o que são esses coringas? Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero que o médico, o doutor, ele receba qualquer mensagem ligada, qualquer notícia. Então, o doutor está interessado em qualquer notícia, certo? Então, eu vou copiar essa segunda parte aqui embaixo, só para vocês entenderem, tá? Eu vou copiar essa segunda parte aqui embaixo, ó. Para vocês entenderem. Vou dar o render e vai aparecer aqui, olha. São três Lively Talks. O primeiro, note que agora eu mudei o Character, que é a imagem, tá? E eu peguei a imagem do doutor, tá? O que é esse Assets dois pontos? Esse Assets dois pontos é... Você pode botar o URL de uma imagem que você quiser, que tem que estar na web. Só que o Toolkit, para exemplos, ele já tem umas imagenzinhas de exemplo. Basta você colocar Assets dois pontos, ele vai saber localizar no local, né? Na área de exemplo local Assets. E vai puxar. Então, essas imagens que eu estou mostrando aqui estão disponíveis lá. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre essa parte de detalhes de configuração, etc. Então, note que o doutor, ele tem essa imagem de doutor e tem assim, I heard about. Quer dizer, aparece uma mensagem, I heard about aqui. A enfermeira, I heard about. O paciente, I heard about. Essas são prefixos de mensagem. Eu não preciso botar aquelas chaves duplas. Se eu quiser que o valor que venha fique no final da mensagem, não precisa. Se eu quiser que fique no meio da mensagem, eu tenho que dizer onde é. Mas se for no final, não. O que significa é o seguinte. Toda vez que ele receber um valor externo, ele vai colocar concatenado no final dessa mensagem. Legal. Aí, olha só que interessante. É, peraí. Eu acho que eu tinha que ter dado um Clear aqui. É, eu tinha que ter dado um Clear antes de mandar o render. Porque só tem esses três botões. Legal. Aí, se eu clicar em Disease, vocês vão ver que dois deles recebem essa notícia e o terceiro não. Se eu clicar em Drug, só o doutor recebe. E se eu clicar em Dinosaur, só o paciente recebe. E isso tem a ver com os Coringas, que eu vou mostrar para vocês agora. Qual é a ideia dos Coringas? Os Coringas, eles são o seguinte. Existe um Coringa que é esse sustenido, não é? Então, o sustenido, ele faz o seguinte. Você pode botar um prefixo de tópico sustenido. Tudo que tiver aquele prefixo vai valer. Por exemplo, se eu botar assim, fonte sustenido. Todas essas mensagens, em quantos níveis de irás tiver, estão valendo. É, qualquer coisa depois de fonte. É a mesma coisa aqui. Agregado, Ciência, barra, sustenido. Qualquer coisa que tenha esse prefixo, está valendo. Então, esse é o sustenido. Depois tem o mais. O mais, ele indica apenas um nível, certo? Então, por exemplo, agregado, mais, quer dizer que vai ter agregado, Ciência, agregado, esporte. Se depois de agregado, eu tiver dois níveis, esse mais não pega. Porque ele é, literalmente, estritamente, um nível. Depois eu posso botar o mais no começo. Mais, esporte, futebol. Então, tudo que tem algum nível aqui, depois esporte, futebol. Você está vendo? Fonte, esporte, futebol. Agregado, esporte, futebol. Tudo que tiver um nível qualquer e depois esporte, futebol, ele pega. Então, esses caras, eles servem para a gente montar essas coisas. Por exemplo, vamos ver aqui. Olha, o doutor, ele botou news sustenido. Quer dizer o quê? Tudo que começar com news, ele recebe. Então, ele vai receber, na verdade, todas as três notícias, já que as três começam com news. Está vendo? E aí, isso vai gerar o display. Esse aqui, que é a enfermeira, ela só quer news disease. Então, ela só vai receber notícias sobre doenças. Se for outra coisa, ela não recebe. Finalmente, esse cara aqui recebe. O paciente recebe qualquer coisa. Pode ser notícia, mas pode ser outra coisa. Que tenha o sufixo dinosaur. Certo? E isso gera esse efeito que vocês viram. Então, como é o efeito que vocês viram? Vamos rodar de novo aqui. Então, vocês vão ver aqui, olha. Esse primeiro é news disease. Então, tanto o médico quanto a enfermeira recebe. Está vendo? Porque os dois, esse aqui assinou todos os news. E a enfermeira assinou news disease. O segundo é news drug. O doutor vai receber porque ele assinou todos os news. Mas a enfermeira não, porque ela só assinou disease. O paciente não está recebendo nada ainda, porque ele só se interessa por dinossauro. Então, você viu que ele mudou a mensagem do médico. Mas a enfermeira não, porque ela está assinando especificamente news disease. Finalmente, quando eu clicar em dinosaur, tanto o médico vai receber, porque ele pegou qualquer notícia, inclusive dinossauro. E esse aqui, que pegou qualquer coisa que tenha sufixo dinossauro. Aqui no barramento, você vê as mensagens. E aqui em cima, você vê eles recebendo essas mensagens. Está certo? Aqui à esquerda, você vê a estrutura de componentes. Bom, nesse vídeo, a gente estava... A intenção era mostrar exatamente isso que vocês viram aqui. Certo? Então, eu tenho uma tarefa para vocês aqui. Onde vocês vão criar quatro botões no mesmo estilo do que eu fiz. E cada um vai publicar um tópico diferente. Certo? Então, você vai... Os tópicos são esses. O conteúdo da notícia, você pode colocar qualquer coisa. É a sua escolha. E aqui em cima estão os rótulos dos botões. Certo? Então, o segundo nível indica qual é a região. E o terceiro nível indica qual é o assunto. Está vendo? Então, eu escolhi uma estrutura de tópicos assim. Notícia, região, assunto. Legal. Aí, você vai criar três tópicos que vão fazer isso. O doutor só vai ver notícias sobre política, independente da região. A enfermeira vai ver notícias do Brasil, independente do assunto. E o Dino vai ver todas as notícias. É isso que eu quero, que é a tarefa de vocês. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Para a entrega da tarefa, vocês vão fazer a tarefa aqui no Playground. Está certo? Legal. E vocês têm dois botões aqui. Download Code e Download Page. O Download Page, o que ele vai fazer? Olha só que legal. Ele vai permitir que você faça o download da página. Então, você pode colocar aqui, MinhaTarefa, por exemplo. Certo? Deixa eu botar aqui no negócio que eu criei. Olha, diz para isso mesmo. Certo? MinhaTarefa.html. Então, gravei aqui. MinhaTarefa.html. Então, ele fez o download de uma página que tem MinhaTarefa.html. Quando é Page, é uma página completa. O que significa que você pode chegar no seu navegador, se você quiser. Certo? E pode abrir esse cara aqui, olha. Certo? Aqui no navegador. E você pode arrastar esse camarada para o navegador. Certo? Olha só que legal. Ele já montou. É, fica só um deslize aqui da posição da mensagem. Isso eu preciso corrigir. Mas ele criou uma página com os componentes dentro. Certo? E se você clicar aqui, vai funcionar. Está vendo? É uma página HTML funcionando. Se você der um View Page Source, você vai ver que a página, basicamente, é uma página HTML. Aqui em cima, eu estou importando a biblioteca. Esse OID Full. E a folha de estilos. E aqui você tem os componentes do jeito que eu mostrei para vocês. Está vendo? Os botão OIDs, exatamente do jeito que eu mostrei para vocês. Estão aqui. E ele roda. Então, é essa a ideia do Web Components. Eu estou integrando componentes dentro da minha página. Isso que é bacana. Então, você pode, inclusive, publicar isso no site ou em algum lugar, se você quiser. Qual a diferença entre o download page e o download code? Se você quiser baixar essa página para depois ler de novo nesse editor, você tem que dar o download code. O download code é um pouco diferente. Por quê? Eu vou baixar ele aqui. Ele não vai ter. Ele só vai ter o coração. Não vai ter toda a parte de importar a biblioteca e tal. Isso serve para quê? Se eu zerar aqui tudo. Certo? Zerei aqui tudo. Eu posso pegar esse code. Eu gerei aqui. Arrastar para esse template aqui. E ele vai mostrar o que eu acabei de fazer. Isso aqui serve se eu quiser acrescentar outras coisas nessa página. Certo? Então, o code é só se você quiser voltar para o seu editor e acrescentar coisas. E o page é a página. Certo? Na tarefa que vocês vão submeter para a gente, vocês vão dar um download page. Vocês vão entregar a página. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.